xalom graça e paz você aí do avivamento eu sou o pastor jefferson anderson e quero estar orando pela tua vida você se encontra doente você que está enfermo você que necessita de uma cura eu quero estar orando para você e a doença que está sobre a tua vida vai sair em nome do Senhor Jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 10 versículo de número 8 que diz assim curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai a palavra de Deus está dizendo que o próprio senhor Jesus nos manda para curar os enfermos para nós estar intercedendo por aquele que precisa de uma cura e é através desta palavra que eu quero estar orando pela tua vida e Deus vai te visitar Deus vai te curar em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração fecha os olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa ó Deus se apresentamos a ti em concordância e em nome do senhor Jesus ó pai eu te peço senhor visite a vida desta pessoa esta pessoa ó Deus que está doente esta pessoa pai que tem uma enfermidade retirada agora enfermidade sai em nome do senhor Jesus vai embora toda doença que está sobre o corpo desta pessoa eu te repreendo em nome do senhor Jesus sai doença mal enviado sobre a vida desta pessoa cai por terra agora em nome do senhor Jesus sai vai embora em nome de Jesus amém e amém tome posse da cura de Deus tome posse do poder de Deus em tua vida Deus ele é poderoso Deus ele já te curou em nome do senhor Jesus se você não é inscrito inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube deixe o seu testemunho aqui nos comentários até a próxima oração Deus te abençoe e aí